Primeira coisa que eu quero falar sobre estrutura de contratos na construção ambiental é que não existe um padrão que você obrigatoriamente tem que seguir. É igual uma elaboração de uma proposta. Não existe um padrão. O que existe são técnicas que você executa e que tendem a dar mais resultado. Qual é o resultado de uma proposta? É você ter o aceso daquela proposta. Então a forma como você apresenta uma proposta vai interferir, vai afetar diretamente no que vem depois, na resposta. Então a gente tem uma estrutura que tende a dar mais resultado e formas que tendem a não dar tão bons resultados. Na mesma forma é um contrato. Não existe um modelo padrão que você obrigatoriamente tem que seguir. Mas como a gente já atua há oito anos nesse mercado, como a gente já treinou mais de 300 empresas de construção ambiental, como a gente já tem essa experiência do que dá certo e o que não dá certo, os caminhos que dão mais certo, os caminhos que não dão tão certo assim. Então eu trouxe aqui um modelo, uma estrutura para propor que você use na sua consultoria, porque eu sei que vai te dar bons resultados. Quando eu falo bons resultados em contratos, eu estou falando o seguinte, de evitar mal entendimento, mal entendido, de evitar inadimplência, de evitar que o cliente fique achando que você não está entregando o serviço, de evitar que ele, por exemplo, não te pagou e você não tenha argumentos para poder mostrar para ele que, na verdade, é aquele prazo. Enfim, para evitar divergências entre você e seu cliente que podem prejudicar a execução daquele trabalho e prejudicar o seu fluxo de caixa. Pode fazer você ter inadimplência. Aqui na LPCA, a gente tem um inadimplência de 2% em contratos de acompanhamento e pontual, porque um dos motivos é, não é só esse, mas um dos motivos é, porque a gente tem contratos bem desenvolvidos. A gente faz um trabalho de elaboração de contrato de modo que fique tudo bem claro, tanto para mim como para o cliente. E aí a inadimplência diminui, é um dos fatores que diminui a inadimplência. Então, vamos lá. O contrato é dividido em cláusulas. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui com, por exemplo, um projeto ambiental, um relatório ambiental, você tem os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No contrato você tem cláusulas, são termos jurídicos. Eu não vou entrar no mérito, até porque eu não sou um profissional dessa área jurídica, mas assim, é dividido em cláusulas o contrato. Então, na primeira cláusula, o que você tem que colocar? Primeiro ponto, você tem lá, contrato de execução de serviço, lá em cima, contrato de execução de serviço, número tal, eu recomendo que você coloque um número, porque isso melhora a organização. Então, toda vez que você for falar do contrato com aquele cliente, você vai se referir ao número do contrato, porque isso faz com que tenha mais organização, que você consiga entender qual é o contrato. Quando você começar a fechar vários contratos, você vai precisar definir, saber dividir de qual contrato é de qual cliente. Então, o número, um registro lá, pode ser a data, por exemplo, você fechou um contrato de 25 de janeiro de 2023. Você bota o contrato número 2501-2023. Aí fechei três contratos nesse dia, 2501-2023, traço 1, traço 2, traço 3. É uma das formas. Existem várias outras. Você vai definir a sua forma, o melhor que você ache melhor para organizar isso aí. Mas você precisa organizar. Então, você tem um número lá. E qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto são os dados do contratante e do contratado. Então, por exemplo, você coloca contratante. Quem é que está te contratando? Você vai colocar o nome da empresa, o CNPJ da empresa, se for pessoa jurídica. Você vai colocar o nome do representante legal, CPF, RG, endereço. Então, você vai qualificar o contratante. Você vai dizer os dados do contratante. Segundo, contratado, que são os seus dados. Então, você vai colocar o nome da sua empresa, o seu nome, o seu RG, o seu CPF. Bem simples. Contratante, dois pontos, embaixo você coloca os dados. Contratado, dois pontos, embaixo você coloca os dados. Depois dessa parte inicial de contratante e contratado, você vai falar sobre o objeto. O objeto daquele contrato. Então, cláusula 1, objeto. E o que é esse objeto? O objeto é uma descrição básica do trabalho que você vai fazer. Então, você vai colocar em um parágrafo de até cinco ou seis linhas. Mais uma vez, não existe nada fixo com relação a isso. O que você vai fazer? Então, por exemplo, se eu for fazer um contrato pontual para regularização de uma atividade, eu vou colocar serviços de consultoria ambiental direcionados à regularização ambiental de uma atividade de extração mineral localizada na cidade de Nova Olinda, zona rural, sítio XYZ, tal, 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 junto a o nome do órgão ambiental. Pronto, é uma coisa bem básica. Você não vai descrever detalhadamente quais são todos os serviços. É um contrato, é uma formalização. Tem que ser bem objetivo em alguns pontos. Então, você vai colocar o objeto, descrição básica de um parágrafo de cinco ou seis linhas do que você vai fazer. Cláusula 2, serviços propostos. Nos serviços propostos, você vai fazer os pontos-chave do seu serviço. Então, por exemplo, se você vai fazer um contrato pontual para regularização da atividade, então, para regularizar aquela atividade, quais são os pontos-chave que você vai elaborar? Vamos dizer que o órgão exige um PGRS. Você vai colocar elaboração de PGRS. PGRS, memória adescritiva, elaboração de memória adescritiva, elaboração de plantas georeferenciadas, elaboração de plantas georeferenciadas. Então, você vai colocar os pontos-chave que aquele contrato vai ter. E essa cláusula, eu sempre coloco ela em pontos mesmo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, um embaixo do outro, que é para organizar os principais serviços que você vai fazer naquele contrato. E aí eu foco em serviços na parte técnica, sempre coloco que vou fazer o acompanhamento desde a entrada do processo até a emissão da licença, se o contrato for para regularizar uma atividade, para emitir uma licença. E aí você vai pontuando os principais serviços que você vai fazer, que estão dentro lá daquele escopo, daquele objeto. Finalizado a cláusula 2, que são serviços e serviços propostos, você vai para a cláusula 3, que é o prazo e local de serviço. Isso é muito importante. Se a gente falar de contrato pontual, uma das características é o quê? Tem início e meio e fim bem definidos. Então, você tem prazos. Contrato pontual tem prazo. Então, se você vai fazer um PGRS, por exemplo, você tem que colocar um prazo para você finalizar aquele PGRS. Seja 30, 40, 60 dias, 90 dias. Você vai colocar um prazo, vai definir um prazo para a entrega daquele trabalho. Um prazo de início e um prazo de entrega. E o local de serviço. Por que o local de serviço? Na consultoria ambiental, você não tem necessariamente que estar na empresa do seu cliente todos os dias, como se fosse uma CLT. Na CLT, você tem que bater o ponto lá, o horário. Na consultoria ambiental, você não precisa fazer isso. Então, você tem que deixar isso bem claro no contrato, que você não vai ter obrigatoriedade de estar presente na empresa do seu cliente e você vai frequentemente quando necessário for. Então, você pode ter um cronograma de visitas no pontual. Estou falando do pontual. Você pode ter um cronograma de visitas bem definido, como você também não pode. Havendo a necessidade, você vai lá. O cliente quer que você vá lá, marca uma reunião com você, você vai lá. Mas você tem que deixar isso claro no contrato, para deixar bem claro que você não tem essa obrigatoriedade de estar lá no horário que o cliente quiser que você esteja, por exemplo. Então, você fala, olha, os serviços serão feitos do seu próprio escritório. Havendo a necessidade de ir até o local do empreendimento, você irá se deslocar até o local do empreendimento. Então, você deixa isso bem claro. Quando é que você firmou esse acordo? É no contrato? Não. É na apresentação da proposta. Por isso que eu falo que contrato é a formalização do que já foi feito, já foi estabelecido. Ok? Então, você vai explicar isso na apresentação da sua proposta, na hora que você estiver falando do escopo do seu serviço, que você vai trabalhar no seu escritório, você vai fazer as visitas quando forem necessárias, no contrato você vai colocar isso no papel. Então, essa é a cláusula terceira. Cláusula quarta, a gente entra em honorários. Como é que vai funcionar o seu pagamento? Quanto foi a precificação desse serviço? E, mais uma vez, lá na proposta, você já fechou. Já deixou claro o valor. É 10 mil, é 15 mil, é 20 mil? Aqui você vai colocar. Os honorários para a elaboração e barra execução desse serviço que você colocou das cláusulas anteriores, você pode citar a cláusula anterior, você precisa repetir tudo, você coloca serviços propostos na cláusula segunda, que é a cláusula de serviço proposta, ou na cláusula primeira, que é do objeto, estabeleceu-se um valor de X mil reais. A serem pagos da seguinte forma. Então, você tem que colocar as formas de pagamento. Então, entrada de X mil reais no ato de assinatura do contrato. Segundo ponto. Pagamento de X mil reais 30 dias após a aboração do contrato. Terceiro ponto. Pagamento de X mil reais após 60 dias da assinatura do contrato. E por aí vai, de acordo com o que você estabeleceu com o cliente. Geralmente, funciona assim. Você recebe uma entrada e você divide esse restante aí em 30, 60 por mês, para você receber, dependendo do volume, da margem de precificação, do ticket que você colocou dentro do contrato. Quanto maior esse ticket, mais você vai ter aí uma divisão desse valor a ser pago mensalmente. Porque com projetos maiores, você tem maior tempo de execução, então você tem que pulverizar esse pagamento à medida que você está fazendo o trabalho. Isso também é uma estratégia. Porque o cliente te paga e vê você executando o trabalho. Ele te paga e vê você tendo resultado. Isso diminui na adiplência. O que causa mais inadimplência? Muitas vezes é quando o cliente tem a percepção de que está te pagando e você não está entregando o resultado para ele. Então, ele fica incomodado com isso. Ele tende a atrasar o pagamento por isso. Quando você pulveriza o pagamento ao longo do período de execução e você estrategicamente vincula as datas de vencimento do pagamento para a entrega de um determinado resultado, você diminui consideravelmente a inadimplência. porque ele vendo que você está trabalhando, ele se sente na obrigação de te pagar. É uma questão de coerência. Não, o cara está trabalhando, eu não vou pagar ele. Agora, se ele tem a percepção de que você não está fazendo nada, muitas vezes você até está, mas você não deixa claro, aí você causa inadimplência no seu negócio, que é uma coisa muito ruim, que é atraso de pagamento. Então, é uma das características, uma das técnicas para você diminuir na inadimplência. Quinta cláusula, responsabilidades. Qual é a responsabilidade sua como contratado e qual é a responsabilidade do seu cliente como contratante? Quem é que vai pagar os impostos relacionados ao licenciamento ambiental? Quem é que vai pagar as taxas relacionadas ao licenciamento ambiental? De quem é a responsabilidade pela entrega de documentos necessários para que aquela licença ambiental seja emitida? documento da empresa, a parte burocrática do negócio de licenciamento, que existe. O que é que o seu cliente vai ter de responsabilidade em cima da inadimplência? Se ele não te pagar, se ele atrasar o pagamento. Quais são as consequências disso para ele? Você vai colocar alguns juros no pagamento? Na maioria dos casos acontece assim. Se você não paga um boleto no prazo, você vai pagar juros. Então isso incentiva você a não atrasar. Então você pode usar essa estratégia, dependendo do caso, dentro do seu contrato. E você vai falar isso lá na proposta. Se houver atraso, você vai colocar no contrato. Se houver atraso, vai ser implicado uma taxa de juros, uma multa. Aí você vai estabelecer, dependendo do caso. Mas geralmente isso é bem tranquilo. Aí você vai conversar com o seu cliente como ele vai funcionar. Mas é importante que você coloque algum tipo de responsabilidade sobre o não pagamento. Se ele pagou a primeira parcela, pagou a segunda parcela e não te pagou mais. Você vai continuar fazendo o serviço normalmente? Você vai continuar entregando os projetos normalmente? Então você tem que colocar o que acontece. Por exemplo, você pode colocar que a partir do décimo dia de atraso, os serviços serão temporariamente paralisados até que haja um novo acordo. Ou então até que haja a quitação do débito, a regularização do débito. Então quando você coloca isso, você aumenta a sua segurança naquela negociação. Não fica uma coisa solta. Ele paga quando quiser, a hora que quiser. Então você coloca isso e coloca todas as outras responsabilidades que você achar interessante colocar nesse caso. Por exemplo, qual vai ser a sua responsabilidade sobre a entrega do prazo? Você pode colocar isso no contrato. Caso o projeto não seja entregue dentro do prazo estabelecido na cláusula terceira de prazo local de serviço, o cliente estará desobrigado de fazer o pagamento da respectiva parcela. Então você também dá uma segurança pra ele de que ele só vai pagar se você entregar o trabalho. Então é responsabilidade. Isso aumenta a confiança naquela negociação. Torna uma negociação mais sólida. Entende? Uma parada mais formal e mais sólida. Outra cláusula. Cláusula sexta. Reajuste anual. Se a gente está falando de contrato pontual, isso aqui não vai acontecer. Mas se a gente está falando de contrato de recorrência, que pode ser uma mensalidade, você tem que colocar um reajuste anual. Então, por exemplo, vamos dizer que você fecha o contrato anual de um salário mínimo. O salário mínimo hoje não é o salário mínimo do ano que vem. Não é verdade? Então você tem que deixar claro isso aí. Anualmente, de acordo com as renovações, vai haver reajuste. Porque tudo aumenta, o preço de tudo aumenta. Você não pode manter seu preço fixo durante um, dois, três anos. Você vai ter prejuízo. Então você tem que colocar uma política de reajuste. E aí você pode estudar, você pode olhar, você pode consultar um advogado, pode ver qual seria a melhor política de reajuste para você colocar. Se você pode dar 10% ao ano, 15% ao ano, dependendo do caso. E a última cláusula, que é a sétima, que é o foro. O que é esse foro? O foro é um termo jurídico que basicamente significa uma casa de julgamento, uma casa de decisões jurídicas. O que acontece? Vamos dizer que você fechou o contrato, fez todo o trabalho e o cliente não quer te pagar. E aí você vai ficar sem receber? Não vai. Então você vai ter que entrar na via jurídica. E aí nesse foro você coloca só o seguinte, que em casos de divergência naquele contrato, será feito o procedimento jurídico na cidade que você está. Então se você fechou um contrato para executar um serviço na cidade de Vazeiro do Norte, por exemplo, na sua cidade. Então você vai eleger o foro daquela cidade para diminuir qualquer divergência que acontecer naquele contrato. De inadimplência, de não querer mais pagar, de desistir do contrato, de quebrar alguma cláusula do contrato. Ok? Então essa é a estrutura básica de um contrato na consultoria ambiental. Como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica. Eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então olha, vamos fazer o seguinte. Clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.